Aqui ao meu lado o Romeu Zema visitando Santa Catarina, nosso estado, sendo muito bem recebido, agora a liderança aí do Novo. Eu queria que o senhor falasse pra gente, tem esse carinho pelo nosso estado e claro o senhor recebeu aí também o carinho aqui do povo de Santa Catarina, né? Exatamente, é um estado que eu admiro muito, o estado de Santa Catarina e nós temos algumas coincidências. O presidente nacional do Partido Novo é aqui do estado, Eduardo Ribeiro. O estado de Santa Catarina é onde o Partido Novo mais cresceu, mais fez vereadores, fez o único prefeito. Então, para mim que sou do Partido Novo é um estado totalmente especial. E além do mais, eu sempre falo que Santa Catarina é um estado que apesar de não ter minério como Minas Gerais, não ter petróleo como vários estados do Brasil, não ter estatais do governo federal, é um estado que desenvolveu muito, que é um exemplo de qualidade de vida, porque tem um povo empreendedor. E é um estado que acredita no liberalismo, que é o que nós precisamos no Brasil, menos intervenção do estado e mais liberdade para quem veste e trabalha. Zema, para terminar, o Partido Novo tem crescido muito no nosso estado, no Brasil. A gente já pensa em construir 2026, quem sabe já pensando aí na presidência? Bom, 2026 está muito longe, com certeza o partido vai estar avaliando isso no momento certo. E eu fico muito satisfeito porque tanto em Minas quanto em Joinville, é o estado que é governado pelo Novo e a cidade que também é governada pelo Novo, nós, de certa maneira, já demonstramos que essa forma de fazer governo com ética, colocando só gente competente, funciona. Porque tanto o nosso governo foi reeleito, tem uma boa aprovação, como o prefeito Adriano também na cidade de Joinville. Então, o Novo, nesse momento, está muito preocupado com as eleições municipais do ano que vem, de 2024. Quer fazer muitos vereadores e prefeitos para passar a ter uma base que com o tempo vai crescer. E um dia, quem sabe, vai ter aí candidatos para cargos maiores.